Oh, olha quem cá está! Olha, isto é o leão! Oh, olha! É mesmo o leão! Oh, leão! Por estas bandas! Mas está aqui o leão a fazer! Se calhar está a dormir! Está a dormir! Estás a dormir, leão! Oh, leão a dormir! Leão, estás a dormir! Oh, leão! Está a dormir! Está mesmo a dormir! Está a dormir! Oh, está assim! Hoje à noite, aqui na selva, Quem dorme é o leão! Hoje à noite, aqui na selva, Quem dorme é o leão! Ah, ui, moé! Ah, ui, moé! Ah, ui, moé! Ah, ui, 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 ui! Ah, ui, moé! 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 Eu, leão, sim! Eu, leão! Estás a dormir! Ah, está a dormir! Não!